Xbox Mood Xbox Desprender Fala rapaziada Hoje vamos lá fazer uma missão diária E vamos nessa Nível difícil, Grande Central Station Station, vamos lá Entrei Vamos lá missão, tá no difícil Bora O chicote já vai estralar Tchau Alerta, interceptando transmissão Tchau 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 O bonequinho está muito bom no tiro, mas na saúde, acho que estou usando vários equipamentos aqui de saúde, se não, vou contar o recado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Luzica. E vai vir mais, vai vir mais. Não tem ninguém. Vou pegar essa arma aqui que desmonta ela. Vamos tentar cumprir logo essa missão Vamos lá, vamos lá, vamos lá A bala aqui Deixa eu ver a estrela Deixa eu ver o que que vou fazer aqui Fala a granadinha ali nos dois A gente da divisão filha, corre aqui que o chicote ta estralando Vem, chamada Olha aqui Vai babacão Acho que tem outro ali Ok Zique Vai É amigo Sistema acessado Zique Zique Vai Amigo Pegar essas belezinhas aqui, pra mim não interessa esses itens azul, esse item azul verde Eu to num nível que me interessa é só amarelo, verde Verde mais claro, esse daí escurinho é fraquinho Esse aqui... Esse aqui... Aqui temos... Caras... Aguenta firme, soldado! Reforços a caminho! Que médico! Pra onde que eu vou? Vai, 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 vai! Deu! Tchau! Ah, amigas. Pega esse cara pra lá, velho Esses malucos nem na missão tava, veio lá Eita, nossa senhora, pelo amor de deus Ah, de cara, ah meu jovem Ah, que era, que era pequena Ah, que era pequena . 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 Sem mira que eu estou, vou dar um zoom bacana, mas a bala dói. Ah, que zica! Estão lutando contra mercenários, puta merda! Ah, zi! Puta, essa tela é embaçada, agora que eu lembrei qual é. Vou lá mesmo para tudo quanto é lá. Eita, nossa! Não estou correndo assim não, meu jovem. Olha aqui tio! Ah, zica! 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 Ah! 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 ai quase morrendo a granada lá Ah, legal, tomou a minha bala. Derrube aquele inimigo! Tô jogando granato! Quase! Sááááá! Vem aí! Tchau! Vá nessa aí! Tchau! 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 Agora vai colar... Trocentos mil negros... Cuidado! Inimigos se aproximando! Se protege e mete bala! Tchau! 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 É, né meu jovem? Existe... Beleza aqui não... E agora? Agora ferrou Tem sangue cheio de negro Ah não a granadinha lá Pra ti Não mano Não Joguei o bagulho lá de baixo Que merda que eu fiz Errei o Bodega Ah já que difícil Ai Não 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 Cara de frente não 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 O LDB na porta da firma segurança tem que violar o toque de revolir. Para sua proteção, não sai a ponto a 2.3. Caralho, socorro! Vai pro saco! Alerta, interceptado transmissão de RAR. Daher, molecada. Ali já saiu. LUT! Dourado, é esse dourado que eu preciso. Agora acabou. Ora, moleque. Ihihih! Ah mulher, aqui ó, ganhei uma Vector roxinha aí, mas... Vector roxinha é... Uma Vector dourada. Vamo lá, vamo ver o que que eu ganho aqui. De bom. Coldre. Ah, esses Coldre também, viu mano? Nível baixo ainda. Essa transmissão de área também tá tirando. Bom, é isso aí, vamo finalizando aí a partida. Grande abraço. Fui. Xbox fixar to eat. Parar transmissão.